E aí gente, tudo certo? Hoje eu vou trazer para vocês uma receita de pão de mandioquinha, batata baroa, com queijo parmesão. Antes de mais nada, eu tenho duas informações bem importantes. A quantidade dos ingredientes aqui, como sempre, vão ficar na descrição do vídeo, numa medida mais caseira e em gramatura também. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e já deixar aquele like. Hoje eu vou trabalhar essa massa na mão, mas se você tiver uma batedeira que seja capaz de bater, pode ser feito sem problema nenhum. Aqui no bol já tem a farinha de trigo, vou juntar o sal. E o açúcar. Com o garfo mesmo. Dá uma boa misturada em tudo isso. Aqui eu tenho o mandioquinha que eu simplesmente cozinhei no micro-ondas e passei pela peneira. Você pode também cozinhar no vapor ou assar no forno. Só tente não cozinhar ela imersa na água, para ela ficar o mais seca possível e a quantidade de água não interfere tanto na receita do pão. Já vou acrescentar também o fermento biológico. Esse aqui é o fresco. Se você quiser usar o seco, pode ser também, sem problema nenhum. Vou juntar a água, começar a misturar com o garfo mesmo, até tudo se juntar. Depois eu posso começar a sovar com a mão. Com esses primeiros ingredientes já incorporados, eu posso acrescentar a manteiga. Ela já está um pouco mais macia em temperatura ambiente. Com a massa já nessa textura, eu vou passar para a bancada e começar a partir de sovar em si, mais ou menos uns 10 minutos. Vamos trabalhando bem essa massa, para depois a gente finalizar com o queijo. Depois de sovar a massa por um tempo, eu vou abrir ela aqui e aí sim, colocar o queijo tipo parmesão. E agora basta eu incorporar esse queijo e depois voltar a bolhar a massa para deixar ela crescer pela primeira vez. Agora só passa um frio de plástico aqui por cima, ou coloca uma tampa, se o seu bol tiver tampa. Deixa essa massa fermentar mais ou menos uma hora, até ela dobrar de volume, daí sim eu posso seguir para o próximo passo. Eu transferi aquela massa que eu tinha feito para esse bol, porque ele tem tampa, mas fácil para mim. O que eu vou fazer? Transferir essa massa aqui para a bancada. Qual seria a balança se eu vou separar em porções de 100 gramas? Se você não tiver, só tome cuidado para que fique tudo mais ou menos do mesmo tamanho, coisa bem uniforme. Próximo processo, eu vou dar uma boleada rápida só para juntar todos esses pedaços, deixar a massa descansando mais ou menos uns 10 minutos aqui na bancada mesmo, e daí sim a gente vai dar o formato final no pão. Vou dar o formato final para os meus pães agora e levar eles para a forma, essa daqui eu só passei uma leve camada de óleo e nada mais. Com o mínimo de farinha possível na mão, eu vou abrir um pouco a massa e bolear da mesma forma que eu fiz antes. só trazer os pontos de fora para dentro, juntar assim, depois a gente pode passar para a bancada, dar uma leve rodada, gerar ela aqui e levar para a forma. Agora sim eu vou deixar esses pães fermentando pela última vez, aproximadamente uma hora até eles dobrarem de volume e daí sim eu vou poder levar para assar. Meus pães dobraram de volume, agora eu já posso levar para assar o meu forno, eu deixei ele pré-aquecendo a 180 graus, vou deixar eles 20 minutos, só que antes eu preciso fazer o último processo. Eu peguei um ovo, só bati, com o auxílio de um pincel, vou pincelar e finalizar com mais parmesão ralado. Então é isso, depois de assado, meus pães ficam assim, bem dourados. Vou cortar esse aqui para mostrar para vocês no meio como é que ficou. Essa foi a receita dessa semana, eu espero que vocês tenham gostado, já tenho deixado aqui like, se inscrito aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, aproveita também, dá uma olhada nas nossas outras redes sociais e até semana que vem, comece o Vai Com Pão. Deu certo? Cara, eu preciso provar.